E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de O Justiceiro. Bom, vamos agora para Pier 74, revisitado. Ok, 60 mil pontos para conseguir a medalha de ouro. Vai ser uma missão aí de 40 minutos a uma hora. Segundo o Frank Keston, é hora de... Desabar esse lugar permanentemente. Olha aqui o tanque que eu enfrentei a primeira vez. Muito show. O tanque que eu destruí a primeira vez quando a gente veio pra cá. Caralho. I will send you to hell! Será que o cara deu a volta lá? Acho que não. We've got him! Agora vocês imaginam o que vai acontecer com o lugar quando o Frank Castle visita duas vezes, vai ser linda a destruição desse porto aqui agora, é um porto acho que isso aqui olha ali onde é que tem um cara que arma é essa que esses caras tem, agora que eu vim eu preciso pegar esse cara, vou interrogar ele eu sei que você está lá Alia? Tá cheio de rato aqui, mano. Hora de tomar choquinha. Abre o portão. Oh, essa arma aqui é boa pra caramba. Ah, olha aqui, ó. Por agora eu quero ver. Ok. Ah, olha aqui. Outro 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 Sai da frente Cara Cheio de manição É Matou O meu Meu Chute E nossa, olha aqui, aí sim vamos lá nossa 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 caramba, mano nossa 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 quero essa aqui, ó P90, ó vou ficar com essa aqui, eu gostei dessa arma ae 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 Caralho, tá multiplicando por 10 já, cê é louco, olha aqui, essa arma aqui é muito boa, o cara já tem 40 mil pontos em, vou botar só 20. Mano, queria uma shotgun mais avançada também, ia ser o ouro, ah, quebrou a sequencia, que pena, mas tá ótimo, hein, 40 mil pontos já. Esse maluco não recarrega não. . . . . . quem esse cara tá atirando meu deus, mano fala, você pode viver você está gastando seu tempo eu não vou acho que foi difícil, mano ah, isso é ah, isso é olha, onde é que o cara tava, ele não matou, meu deus que computador burro que computador burro meu deus, mano do meu lado quebrou a sequência eu não sei onde é que esse imbecil aqui tava atirando parecia um louco atirando na bota lá, não tinha nada ó, de novo, ó ixi, é burro demais tá meio ruim deusar esse aqui caralho se usasse ali ia acertar aliado essa arma aqui tem que ter cuidado com ela essa arma aqui tem que ter cuidado com ela nossa, cara tava de lança-míssel lá ah, não não mataram todos aliados e aí hora de trocar de arma aqui essa daqui tá, tá embaçado e aí e aí e aí e aí ele e aí e aí e aí e aí O que é isso, puniçador? Take it out! Como eu defuso a bomba? Você não pode! Só me ensina! Eu não sei! Eu posso dizer, deixe-me ir! Você faz isso, eu vou assistir. Ele morre, você morre. Oh cara, eu peguei minhas pantas! Vá encontrar um lugar para esconder até que a polícia chegar aqui. Onde? Onde eu devo ir? Só procura um monte de cor e escute-se. Caralho, como é que ele não morreu? Tá louco? Isso, parei mesmo. Isso! O puniçador! Apenas o que ele tinha! Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Olha ali o que tinha. Olha ali o cara, mano. Eu vou enviar você para a inferno! Parece que as escolas estão limpas. Não há mais jogando com as bombas. Ele está ali atrás de nós! Que granada! É amigo! Que legal essa armadura mesmo! A Yucasa tem hostages fora! Quero ver se tem alguma coisa lá em baixo. Se tiver uma granada aqui já ajuda. Não tem! Pô, da hora a armadura desse cara, mano! Pô, da hora a armadura. Pô, da hora a armadura. Ah, sai da frente, mano. Tá com bomba também? Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver! Quem eram esses c******? Fique calmo. Lá, está desarmado. Eu acho que eu vou pucar! Os dois estavam com bomba. Salvei. O cara lá explicou, né? Eu acho que agora o justiceiro consegue desarmar as bombas. Fique aqui, hein? Isso vai me assustar. Você quer falar em vez em? Eu não vou falar! Você não pode fazer eu falar! tem a lança granada aqui? tem e aí cara como assim? tem a lança granada aqui caralho mano parte que foi tensa ainda bem que eu atingi os 60 mil aí mano acho que caramba ali ali hein por pouco que eu não bato a pontuação muito bom missão tensa hein galera finalizada tua missão próxima missão vai ser meatpacking plant vamos ver se eu consigo comprar algum upgrade aqui ainda não né porque eu tenho que juntar 200 mil falta 103 mil é isso aí então galera vou ficando por aqui encerrando mais uma gameplay da série de hoje o justiceiro obrigado a todos e até a próxima